Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Leia Veloso e recentemente eu tirei o meu DIL de cobre e agora estou trazendo esse vídeo aqui para vocês para contar a minha experiência de como tem sido esses três meses, mais ou menos, dois meses, acho que é três meses, tirei no final de julho, enfim, esse período após o DIL e coisas que não me contaram que eu vivenciei nesse período. Então, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você não é inscrito aqui no canal, aqui a gente traz vídeos de rotina, de cuidados com o lar, cuidados com a casa, também no meu dia a dia. Trago dicas de feminilidade, de virtude, também aqui dentro do canal. Espero que vocês gostem, tá? Do nosso canal e se gostar é só se inscrever, vim fazer parte aqui do nosso canal, deixar o like nesse vídeo para alcançar mais pessoas e se você conhece alguém que está querendo tirar o DIL ou está querendo colocar, encaminhe esse vídeo aqui para essa pessoa que tenho certeza que pode ajudá-la a tomar a sua decisão de colocar ou não a partir ali da minha experiência. Então, bora lá para mais um vídeo aqui no canal. Bom pessoal, como eu compartilhei com vocês há uns meses atrás, eu tirei o meu DIL de cobre. Faziam cinco anos, iam fazer seis anos que eu tinha o DIL de cobre e o DIL de cobre nos promete muitas coisas. Assim que você tira, todas as pesquisas que eu fiz, constava lá que o DIL, a menstruação vinha normal, não atrasaria, né? Que ele não libera hormônios. Mas aconteceu várias coisas comigo. Eu tirei bem no dia que viria a minha menstruação. Então, nesse primeiro mês, após a retirada do DIL, eu não consegui perceber nenhuma diferença nesse sentido. Mas no mês seguinte, onde veio novamente o meu ciclo, a minha menstruação foi o primeiro ponto, tá? E anotem aí, se vocês quiserem estar com o caderninho aí anotando. A minha menstruação atrasou oito dias. Oito dias. E eu já tava assim, pensando que eu já tava, já tinha engravidado logo no primeiro mês. Ai, ai, mas não era, gente. A menstruação, ela estava realmente desregulada. E eu tinha visto esse caso só com o DIL, o Mirena, que tem a liberação de hormônios. Mirena ou Cailena, né? Ou qualquer um desses aí que tem a liberação de hormônios. Mas o meu, que era o de cobre, que não tinha nenhuma dessas coisas, que não tinha nenhuma liberação de hormônio, nem nada disso, me atrasou a minha menstruação. Outra coisa também que eu percebi muito diferente, depois que eu tirei o DIL, é a diminuição das minhas espinhas. Hoje eu até tô com uma aqui e uma aqui, mas é porque eu estou exatamente no período menstrual. Durante o período da menstruação, eu sinto que vem uma, duas espinhas. Mas antes era o mês inteiro. Eu tava sempre muito cheia de espinhas, né? Com o rosto sempre muito pipocado, uma disfunção aqui, uma oleosidade, um negócio muito esquisito, que eu não sei explicar pra vocês, que sempre voltava as espinhas nos mesmos lugares. Hoje eu tô fazendo até tratamento pra poder tirar as manchinhas das espinhas que ficaram. Mas eu percebi uma redução enorme na quantidade de espinhas do meu rosto. Então, se tinha hormônios, se não tinha, o que que é que tinha, que tava acontecendo, eu não sei, mas eu só sei que melhorou muito. Outra coisa que mudou demais depois que eu tirei o DIL foi a quantidade, o fluxo menstrual. Como eu tinha o DIL de cobre, não é novidade pra ninguém, todos sabem que quando você coloca o DIL de cobre, o seu fluxo aumenta muito. E eu ficava em torno de seis dias, quase sete, com um fluxo muito intenso. Parecia hemorragia mesmo, gente. Às vezes saía pedaços e eu precisava colocar absorvente interno, externo, era muito incômodo. Eu morria de medo de sair na rua, assim, bem nos primeiros dias, porque o risco de vazar era tremendo. Então, ia ali, se eu usasse somente o absorvente externo, ia ali praticamente uns dois pacotes durante cada período menstrual. E eu sei que tem mulheres que vão até mais, né, por conta de usar o DIL. No meu era um pacote e meio, dois, que iam. Agora, pós retirada do DIL, sabe quantos dias que tem durado? Vem o primeiro dia, o fluxo não é tão intenso, é normal ali. O segundo dia e no terceiro já não vem mais. Que maravilha! Vocês não têm noção da liberdade que eu estou sentindo. Inclusive, estou no meu primeiro dia hoje, no meu período menstrual, e está super tranquilo. A única coisa que eu percebi foi alguns sintomas de TPM um pouco mais aguçados. Por exemplo, os meus seios, né, voltaram a inchar bastante, coisa que não acontecia tanto. Meus peitos ficam um pouco mais dorosos. E a cólica que vem não é antecedente, sabe? Ela vem no dia. Hoje eu senti um desconforto um pouco maior, mas não é nada... Nossa, não dá pra fazer nada, estou super com cólica. Eu senti um pouco mais de desconforto, mas já estava até passando. Não fica aquela coisa, morrienta o tempo todo, aquela cólica, sabe? No dia que desce, vem aquela cólica um pouquinho mais forte, mas logo depois já passa também e está tudo ok. Então, foi mais um ponto aí que eu senti o meu corpo respondendo de verdade ao meu ciclo. Não era aquela confusão que eu não sabia se eu estava entrando no período pré-menstrual, se eu já estava já estava, já estava vindo a menstruação, o que é que estava acontecendo? Porque era uma loucura, gente. Era assim, acabava a minha menstruação, passava uns 10 dias, eu já começava com todos os sintomas de TPM, mas aí ia vir só daí, não sei quanto tempo. E agora não. De fato, meu corpo dá sinais quando está para vir a menstruação. Então, ontem eu comecei a sentir um pouquinho de inchaço, hoje já teve uma cólicazinha, desceu e o peito também ficou uns 3 dias antes, bem doloridos. E só. E depois passa. Sabe? Não tenho dor de cabeça, não tenho nada dessas coisas. E um leve estresse, né? Que gera em nós também, mulheres. Mas, maravilhoso também. Tenho só pontos positivos aí, embora eu vou falar de um negativo agora, que eu percebi após a retirada do Dio. Eu já vi muitos casos de mulheres que usam anticoncepcionais, de quando elas param, cortam anticoncepcional, falam da queda capilar. E isso para quem tem anticoncepcional, que é hormonal, né? Ou o Dio, que é hormonal. O meu, como era de cobre, não era para acontecer, mas eu senti uma queda brusca dos meus cabelos. Eu não sei se eu tenho a foto, se eu tiver, vou deixar aqui para vocês. Como vocês sabem, direto estão me perguntando, né? Seu cabelo está saudável? Seu cabelo é isso, seu cabelo é aquilo? E sim, eu cuido muito bem do meu cabelo. Mas, foi eu tirar o Dio, gente, que a queda capilar veio com tudo. Essa parte aqui, eu vou até mostrar para vocês, ó. Olha só como ela está ralinha, tá vendo? Caiu bastante cabelo aqui. Agora que está começando a crescer. Então, dessa parte, ó, caiu muito cabelo. Em comparação à de cá, vocês vão perceber que é um pouco mais... Ó, aqui está mais inteirinho. Olha como que está do lado de cá, tá vendo? Então, a queda de cabelo está sendo grande. E eu já estou analisando, né, formas de suplementar para poder parar essa queda capilar. Na verdade, eu já senti que deu uma diminuída boa. Aqui ele está repartido, tá, gente? Mas não chegou a dar aquela falha, aquela coisa, não. Então, embora eu senti um pouco, ó, você consegue ver um pouco mais do couro cabeludo, tá vendo? Antes não tinha. Aqui também estava cheinho, então tem mais. Caiu bastante minha queda, meu cabelo, né, na verdade. Mas desse lado que eu senti, desse lado já não está tanto, ó. Você não consegue ver o couro cabeludo ali, tá vendo? Daqui você já consegue, ó. Está um pouco transparente. Então, já estou olhando alguns suplementos para colocar, para começar a tomar, né, vitamina, complexo vitamínico mesmo, para ver se dá uma, coloca uma reposição aí para meu cabelo parar de cair. Mas na verdade, eu já senti que deu uma diminuída. No primeiro mês e no segundo mês, a queda foi gigante. Deu passar a mão assim, ó, no meu cabelo, agora saiu dois fiozinhos, mas é normal. Mas deu passar a mão e a cada vez que eu passasse a mão, saía um tanto assim, ó. E assim, desse jeito, gente. E assim, eu sei que a queda capilar é normal até uns 150 fios, 180 fios por dia. Então, se o seu cabelo, você sente que ele está caindo mais ou menos uns 180 fios por dia, é normal do cabelo cair. Ele precisa estar se renovando ali. Mas uma queda excessiva não é normal. E eu senti muito isso após a retirada do Dio também, que ninguém tinha me avisado, ninguém falou que poderia acontecer isso, né, quando eu coloquei o Dio. Ah, quando você tirar, vai ter isso, vai ter aquilo. Ou então, quando eu tirei o Dio também. Não, agora é vida normal, vai estar tudo bem, sua menstruação mês que vem vai vir no mesmo dia. E não foi assim que aconteceu. Então, essa queda capilar eu senti muito forte, né, no primeiro e no segundo mês. Mas agora eu já tenho sentido que tem dado uma diminuída, né. Mas, de qualquer forma, vou buscar suplementar para não perder todos os meus cabelinhos. Caiu, gente, como se eu estivesse amamentando. Sabe quando você amamenta e seu cabelo cai todo? Pois é, caiu. Igual ou até um pouquinho mais. A casa ficou toda cheia de cabelo espalhado por ela. Agora, mais um ponto positivo aí da retirada do Dio é o aumento da libido. E isso foi, assim, algo muito maravilhoso, né, óbvio. E também algo muito palpável, sabe, no sentido de uma diferença gritante. Como isso aumentou a minha libido, sabe? Então, o desejo ali pelo meu marido aumentou. O desejo de estar mais com ele aumentou. Então, parece que houve uma regularização dos hormônios ali no meu corpo, sabe? Onde despertou um pouco mais o desejo para este momento tão íntimo e maravilhoso que o casal deve ter. Não é mesmo? Eu percebi isso também. Às vezes você está com a libido baixa. Às vezes é por causa do remédio, do anticoncepcional que você toma, sabe? Que está aí inibindo você de ser mulher na sua totalidade. Ou até mesmo o Dio que você usa. Gente, você quer renovar o casamento de vocês? Tira o Dio, tira os hormônios. Vocês vão ver coisa. Outra coisa também que eu percebi após a retirada do Dio é eu me sentir mais bonita. Eu me sinto, eu olho no espelho, eu me sinto mais bonita. Eu me vejo mais curvilinha, sabe? Eu vejo o meu corpo um pouco mais desenhado. No sentido de me olhar e me ver e ver que a minha forma feminina parece que tem voltado. Por exemplo, eu já sou uma pessoa que não tem muito seio, né? Mas, quando eu estava usando o Dio, parece que tinha sumido totalmente. Mas, agora que eu fiz a retirada do Dio, eu percebi um volume um pouco maior do meu seio. Não só no período menstrual, mas após também. Então, eu consegui sentir um pouco mais de carne nessa região. Então, acredito que os hormônios também funcionaram. Estão funcionando de uma forma normal e natural do meu corpo. que tem trazido essa feminilidade no físico de volta para o meu corpo. Então, talvez seja até um ponto também que voltou a libido. Porque quando a gente se sente bem consigo mesma, né? Você está bem ali também para estar ali presente com o seu marido. Eu tenho sentido as curvas do meu corpo um pouco mais acentuadas, mais femininas, sabe? Para até mesmo atrair mais o meu marido. E tem sido muito bom. Tem sido muito bom para o nosso relacionamento. E para a forma como eu me vejo também. Então, acredito que foram essas coisas que eu observei após a retirada do Dio. E um monte de coisas que vem no pacote da retirada dele que eu não sabia. Queda capilar, atraso menstrual. E todo lugar que eu lia, não. Não é normal atrasar quando você tem um Dio de cobre. Vai vir normalzinha na data certinha. E não foi. Foi em uns 8, 10 dias. Até falei para o pessoal que me acompanha lá no Instagram. Que eu tinha comprado teste de gravidez. Mas o dia que eu comprei, aí desceu a menstruação. Nós já estávamos achando que estava mesmo. Porque ela não era de atrasar. Mas o único fator que tinha acontecido para que ela pudesse atrasar. Era a retirada do Dio. Para quem não viu o meu vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição. Falando o porquê que eu tirei o Dio. O que que é que me fez tirar o Dio. Então, vai estar tudo explicadinho aqui no link que vai estar na descrição desse vídeo. E lá eu falo que o Dio de cobre, ele causa uma inflamação. Uma irritação. Ele solta coisinhas de cobre, que eu não sei explicar direito. Na região ali do útero. E causa uma inflamação. Deixando aquele ambiente hostil. E dificultando a chegada do esperma ao óvulo. Mas, diferente como a gente pensa, né? Que ele trava a passagem. O esperma não passa de jeito nenhum. Pode acontecer do esperma passar. E quando ele passa, né? Ele encontra ali um ambiente totalmente inflamado. Então, eu acredito que essas partículas. Esses cobres que ainda estavam no meu organismo ali. Eles fizeram todas essas alterações hormonais. Quando eu tirei o Dio. E o meu corpo foi ali entendendo que não tinha mais um corpo estranho. E voltou ao normal. E, embora tenha tido pontos negativos. Como a queda capilar. Eu tenho muito mais pontos positivos após a retirada do Dio. Do que negativos. Tenho me sentido muito mais mulher. Tenho me sentido muito mais viva. Muito mais alegre. Feliz. Nesse processo. Tenho minha pele de sempre de volta. Porque há seis anos. Há cinco anos. Eu parecia que tinha a pele de adolescente ainda. Sempre dando espinhas. E fora de época. E sem entender por que. Que minha pele sempre foi uma pele seca. E sempre estava acneica. Então, era por conta dos hormônios mesmo. Algo alterado no meu corpo sempre. Então, estou muito feliz com todos os benefícios. Que a retirada do Dio me trouxe, né? E para quem aí estava achando que eu tirei o Dio para engravidar, gente. Não. Esse não foi o intuito. Assista o vídeo, tá? Aqui no link da descrição abaixo. Porque, mês a mês, todo dia alguém me pergunta. E aí? Já está grávida? Está grávida? Está grávida? E não estou, gente. Nós não estamos tentando. Como eu falei para vocês. Eu faço o método Billings. E eu estou em paz. Se o Senhor quiser trazer para nós um novo nenenzinho. Primeiro ele vai convencer o meu marido. E depois a gente vai tentar. E pode ter certeza. Que eu não sou daquelas que segura até três meses. Para contar para vocês, não. Eu descobri. Contei para todo mundo. Eu posto o vídeo para vocês, tá? Mas não fiquem ansiosos. Nós estamos em paz por aqui. E só tem coisas boas para falar após a retirada do Dio. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu queria trazer. Estava devendo para vocês aqui os esclarecimentos. De como tem sido aí esses três meses após a retirada do Dio de cobre. E se eu lembrar de mais alguma coisa nesse período. Eu volto depois de novo e conto para vocês, tá? Um super beijo. Espero que tenham gostado desse vídeo. Encaminha para quem você acha que vai ser necessário. Vai ser interessante esse vídeo. E aguardo vocês até os próximos. Tchau!